Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 27 de maio. Trabalhadores do transporte urbano de Sorocaba e Votorantim realizam a assembleia. Há possibilidade de nova paralisação na segunda-feira. E você vai ver também. Polícia militar faz mega apreensão de maconha em Ibiúna. Enterrado policial militar e que morreu atropelado em Jundiaí. Chama Olímpica estará em Sorocaba no dia 17 de julho. E qual será a expectativa dos condutores da chama? Tatuí tem um representante no Bake Off Brasil. Eu fui conhecer e, claro, saborear as delícias feitas pela família do Luciano Neves. Em primeiro lugar... Acho que é esse. É o Luciano. Terminou agora há pouco uma assembleia dos trabalhadores do transporte urbano de Sorocaba e Votorantim. É bom lembrar que na última terça-feira a categoria paralisou as atividades sem acordo com as empresas. Existe a possibilidade de uma nova greve a partir de segunda-feira. A Alessandra Cunha acompanha essa negociação de hoje e está em contato com a gente por áudio. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Pedro. Boa tarde para você que acompanha o Manchetes Noticidades. Olha, a assembleia acabou há pouco aqui na sede do Sindicato dos Rodoviários em Sorocaba. E, de acordo com a categoria, não é a pressão que vai fazer com que os trabalhadores voltem e que vão lutar até o fim. Porque eles ganham bem e querem continuar ganhando bem. Disseram também que há muitos anos não tinham uma negociação tão difícil. Mas não tem pressa de fechar acordo porque o que fecharem será retroativo a 1º de maio, data base da categoria. Já adianto que eles não fecharam acordo, mas que o valor pedido não é mais de 6%. Eles não abriram qual o novo valor da negociação. Na próxima segunda-feira haverá audiência de conciliação no TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, em Campinas. Até lá, eles manterão o estado de greve e, na segunda-feira, trabalharão de faróis acesos até meio-dia. Se der acordo, eles se reúnem novamente na terça-feira. Se não der acordo, podem parar a partir de segunda-feira à tarde. Vale lembrar que a assembleia marcada para as 18 horas de hoje está mantida. Pedro, volto com você. A Polícia Militar realizou nesta quinta-feira uma mega apreensão de maconha em Ibiúna. Mais de uma tonelada da droga foi encontrada dentro de uma ambulância. Na ocorrência, ainda foram apreendidos dois celulares, 600 reais em dinheiro e supostas anotações do tráfico. Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a um grupo de pessoas que estava em uma chácara e transportava pacotes da droga para uma ambulância. Os policiais foram para o local e, no trajeto, na altura do quilômetro 1 da rodovia Tancredo Neves, no bairro Capinha Azedo, cruzaram com um veículo que carregava quase uma tonelada e meia de maconha. O motorista foi preso em flagrante e disse que o entorpecente seria levado para a capital. A Polícia Civil agora investiga a origem da droga e quem são os responsáveis pelo tráfico. E foi localizado e preso o homem que se escondeu em um matagal após uma perseguição pela rodovia Castelo Branco na região de Boituva. Segundo a polícia, o carro passou por uma blitz no quilômetro 111 e chamou a atenção dos guardas. Ao receber o sinal de parada, saiu em alta velocidade. O motorista percorreu mais de um quilômetro até perder o controle da direção e bater no guarda-rail. Aí o homem tentou fugir a pé, se decidiu se esconder numa área de mata fechada, mas não adiantou, ele foi localizado por policiais militares algumas horas depois. Ao revistarem o veículo, a polícia encontrou 74 tabletes de maconha escondidos no porta-malas. A gente reforça a nossa campanha contra as drogas. A TV Sorocaba SBT lembra você da importância de denunciar a polícia. Foi enterrado no município de Registro o policial militar que morreu atropelado em Jundiaí. As imagens que você acompanha agora são do cortejo da polícia militar que levou o corpo até a cidade onde o policial nasceu. O acidente foi na Avenida 14 de Dezembro, na Vila Rami. Além de ser atropelado, Anderson, aparecido do Santos, de 32 anos, chegou a ser prensado por um carro na própria viatura. De acordo com a PM, o suspeito fugia da polícia porque estava embriagado. O homem, bêbado, teve prisão decretada e foi encaminhado ao centro de triagem, Campo Limpo Paulista. Ele vai responder por homicídio e também por tentativa de homicídio. E mais um acidente provocado por embriaguez. Em Sorocaba, o homem foi preso após bater o carro na rodovia Raposo Tavares. De acordo com a polícia militar rodoviária, o motorista estava bêbado. Ele perdeu o controle da direção, atingiu a grade de proteção na altura do quilômetro 101. Ele e mais dois passageiros foram socorridos com ferimentos graves ao Hospital Regional de Sorocaba e continuam internados. Hora de falar do movimento das estradas na nossa região. Você vê imagens que foram gravadas agora há pouco no trecho de Sorocaba da rodovia Raposo Tavares. O tráfego por lá estava tranquilo e segue tranquilo também. Os motoristas não encontram nenhum problema nessa viagem. Já quem circula pela rodovia Castelo Branco encontra pontos de lentidão na chegada à capital paulista. A concessionária que administra as duas rodovias espera que mais de 114 mil veículos passem por ela ainda nesta sexta-feira. Na região de Jundiaí, o tráfego é normal no sistema Anhanguera-Bandeirantes. E a sexta-feira deve ser de sol entre nuvens. Na região, nós sabemos que terá tempo nublado. A cidade chega a 15 e a máxima chega aos 24 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Peró, as temperaturas variam entre 15 e 25 graus. Mesma mínima prevista para Itapetininga. Jundiaí registra a mínima de 16 e máxima de 26. Já Pilar do Sul tem mínima de 14 e máxima de 23 graus. Você pode participar dos nossos telejornais, acesse os nossos canais de comunicação direto com você que acompanha a TV Sorocaba. Se você está em casa com toda a sua família, participe conosco, mande a sua mensagem. Anota aí o nosso telefone que é 15974013419. 15974013419. Não esqueça de enviar o seu nome, o bairro e a cidade. Você pode comentar as reportagens de hoje ou qualquer dia e enviar para cá também uma reclamação. Inclusive, um telespectador mandou imagens de uma locomotiva pegando fogo na manhã de hoje na região da Vila Sorocabana, em Mairinque. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo não se alastrou, foi controlado rapidamente, o vagão ficou destruído, mas por sorte, ninguém ficou ferido. A nossa equipe entrou em contato com a empresa que opera a malha ferroviária, mas até o início do Manchete e os Noticidade não tivemos resposta. E a seguir, informações da Semana do Tropeiro com o Jota Abreu. É isso aí, Jota? Isso mesmo, Pedro. Olha, nesse fim de semana tem um desfile da Tropeada. São vários muladeiros que estão viajando desde Itararé há nove dias. Daqui a pouquinho eu trago o restante dessas informações. Manchete e Noticidade volta já. Se tem uma tradição que merece ser preservada é a do tropeirismo, né? Que influenciou não só a história e economia de Sorocaba, mas também de todo o estado de São Paulo. O Jota Abreu está ao vivo no recinto que está sendo preparado para receber os tropeiros em Sorocaba. Boa tarde, Jota. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que compartilham conosco o carinho da audiência no Manchete e Noticidade. A gente está nesse espaço aqui que vai receber, está sendo preparado ainda, vai receber aproximadamente 80, 90 muladeiros. São os tropeiros do século XXI que devem, essa noite eles vão passar a noite em Votorantim, vão fazer um pouso lá em Votorantim. Amanhã eles devem chegar aqui neste espaço e eu vou conversar com o Osmir Antônio da Silva, que é chefe de divisão de eventos da Secretaria da Cultura de Sorocaba. Osmir, a partir do momento que o pessoal chegar nesse espaço aqui, como é que vai ser a programação que está sendo preparada aí? Boa tarde. Boa tarde, Jotinha. Boa tarde, ouvintes. Amanhã eles estarão chegando em Sorocaba. A gente vai estar recepcionando lá na Capela do Divino, local tradicional, onde vai ser feita a recepção da tropa. E daí eles vêm para cá. Daí eles vêm, fazem o pouso e amanhã cedo eles se dirigem até o Parque das Águas, onde de lá sairá, passando pela Avenida São Paulo, e voltará aqui no rancho. Na verdade, é isso no domingo, né? Isso, no domingo. Eles fazem o pouso amanhã e depois no domingo eles saem às nove lá do Parque das Águas, fazendo o tradicional desfile, o 49º desfile dos tropeios de Sorocaba. Agora, na verdade, a gente está falando dessa programação desse fim de semana, mas já faz tempo que o pessoal está trabalhando na semana do tropeiro aí. Sim, a gente teve várias atividades na Biblioteca Infantil, dirigida principalmente para as crianças, com palestras, aulas de mulinhas lá com o pessoal da Biblioteca Infantil, durante essa semana que passou. Ok, obrigado então pelas informações. A gente vai falar também aqui com o Paulo, Paulo Cordeiro, ele é o proprietário desse rancho aqui. E o pessoal no domingo, depois de todo esse desfile, vem para cá e aí vai ser uma festa só, né Paulo? Como é que vai ser? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aí da TV Sorocaba e tal. A gente vai recepcionar o pessoal aqui e daí é uma confraternização. O pessoal vem, come arroz de China pobre, arroz de China rica, é comida tropeira. Música. Música. Vai ter uma musiquinha, vai ter uma dupla tocando aqui para o pessoal, entendeu? Aí a gente vai servir espetinho, o que o pessoal está, a Fissori também vai estar com estacionamento para poder ajudar. A renda também dessa festa, então no domingo ajuda o pessoal aí das entidades? Ajuda, ajuda, eu estou ajudando a Fissori. É uma maravilha, então no domingo ainda tem essa festa? E tem essa festa no domingo. Estamos esperando aí os tropeiros de Sorocaba aí que vem aí participar, compartilhar com a gente, né? Sempre no clima tropeira. Para a gente não deixar morrer essa tradição. Maravilha, então. Obrigado, viu Paulo? Então quem gosta da tradição tropeira, da cultura tropeira, tem essa programação nesse fim de semana em Sorocaba. Pedro, com você. Tá certo, Jota. Muito obrigado. Obrigado ao Osmir e também ao dono do rancho. Tem que manter a tradição mesmo. Música.